Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás luseiro, avante para o porvir. É o fulmão de boa cidade, terra tem brilhos de alvorada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Humores de felicidade, canções de flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás luseiro, avante para o porvir. Outror apenas panorama de campos, ermos e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás luseiro, avante para o porvir. A glória, a glória, a santuário, que o povo aspire em idolátria. E brilharás com o brilho vário, estrela útil lá da pátria. E brilharás com o brilho vário, estrela útil lá da pátria. E brilharás com o brilho vário, estrela útil lá da pátria. Música 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 Música